Eu acho que todos vocês já conhecem a história dela. Não tem quem não conheça. Porque ela já falou diversas vezes. Já deu entrevista pra todo mundo. Já contou. É uma mulher nordestina. Que começou... O nome dela... Ah, não. Não vem tua apresentada pra cá. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Já vem me desmascarar. Onde ela vai? Como é? Como é seu nome verdadeiro mesmo? Como é? Tu disse que não esconde nada? Vai. Eu não escondo não, mulher. Vai. Ai, deixa eu dar uma pinta no cabelo. Não combina comigo. Não, né? Josefa. Josefa, que mais teu nome? Mas mulher, tu é escandalosa. Tu viu isso aonde, hein? O outro é nome de medicamento. Josefa Adesilda. Que é irmã de Vila Silda, de Genesilda e Vila Silda. Que atividade dos papais. Nossa! Não, papai. Eu digo, papai, eu sou um gênio. Como que o senhor conseguiu terminar tudo na Silda? Porra, por que não botou tudo na Silda logo? Josefa. Josefa. E a pessoa... Zé Fim... Zé Fim... Não ia dar certo, né? Não sei. Acho que não. Muito, muito... Já é um nome... É um dos... Teve alguns nomes antigos. Mas porque a tua imagem é impactante. Eu acho que o nome não ia interferir. Também não, mas eu acho que ia. Eu sei que quando tu veio pra São Paulo, eu vou pra São Paulo pra ajudar tua irmã mais velha, não sei? Foi. Pra cuidar das crianças. Pra cuidar das crianças, foi. Foi aí... Foi realmente um divisor de árvores na tua vida? Foi, com certeza. Que é uma oportunidade de contradição. Eu com 16 anos de idade, e meu sonho era vencer na vida, naquele sertão lá do Ceará, no meio do mato. Você via... A única coisa que a gente via lá era cururu de noite, um monte de sapo de cururu. E tu era do interior, do interior, do interior, né? Interior, do interior. Tinha uma casa aqui e outra lá... Longeão. 20 mil habitantes, mais ou menos? Nada, cuncas. 20 mil habitantes têm barro hoje. Quando eu saí de barro, que é município... Cuncas é município. Quando eu saí de barro, barro tinha 7 mil. Nossa, então é menor ainda. Cuncas? Cuncas tem quantos habitantes? É assim, deve ter... Cuncas... Sei lá... Deve ter três famílias? 100. 100 habitantes deve ter. Nossa, pequeno demais. É, é um sítio mesmo, entendeu? Cuncas é sítio. Mas Deus já tinha um propósito na tua vida, né? Com certeza. Já tinha uma missão ali guardada pra você. Tinha sim, com certeza. Porque, Fabiola, você nascer... Uma família de seis mulheres... Um homem. Papai, um agricultor. Casinha de barro, que você sabe do que eu tô falando. Casinha de sapê mesmo, entendeu? Dormir... Todo mundo na mesma cama. Era ruim porque... Na mesma cama, não. Que cama que dava? Na rede. E a maioria das vezes as redes estavam furadas, porque não tinha condições de comprar. Então, mesmo que a rede tava furada, a gente carregava a bunda caindo pra fora, mas tinha que dormir ali, né? E não reclamar, porque era o que tinha, né? Era o que tinha. E imagina um quarto pra esse monte de mulher. Passava três embaixo, três pra cima. Tinha uma que subia, que mijava ainda. Aí mijava você todo o dinheiro do mundo. Quem era a bijona? Era a Vilassi. A mais velha? A Vilassi, uma das. Depois de mim, eu venho na escala das mais novas. Entendi. E ela fazia só de sacanagem. E já na nossa cara. Tu acredita? Mas era tão bom. Eu tive uma infância tão gostosa. Eu tive um pai tão lindo, tão maravilhoso. A minha mãe. Eu tive uma família tão bacana. Que só me deu exemplo bom. Mesmo naquele Nordeste. Há 48 anos atrás, né? Eles tinham o pra oferecer carinho. Sim. Respeito. Entendeu? Que a gente tinha que respeitar as pessoas. Que a gente tinha que respeitar os velhos. Que casamento não era uma brincadeira. Que a pessoa, quando fosse casar, tem que pensar direitinho pra ficar pro resto da vida. Que é o certo. Que família é tudo. Que estrutura que eu tive familiar. Eu sou isso, né? Você teve uma estrutura familiar muito boa. Graças a Deus, eu tive um pai que qualquer uma de vocês. Qualquer pessoa que está aqui, queria ter. Amém, gente. Seu Aristeu, vou te falar. Qualquer pessoa, desculpa. Tu se emociona pra ficar com ele, né? Com certeza. Porque não é fácil, não, viu? Ele sempre foi a tua inspiração? Papai? É. Sempre. Minha vontade de vencer na vida era pro papai. Era. Porque aquelas mãos cheias de calo. Aquela coisa, sabe? Então, a minha vontade de vencer era... Falei, meu pai, eu vou tirar ele disso. Ele vai ter o que quer. Vai poder ir no mercado. Vai poder chegar, escolher e levar pra casa. Não aos pouquinhos. E a nota, preocupado, fiado. Pra pagar na semana que vem. Nem se não tivesse, ele ficava doidinho. Com as mãos cheias de calo. Cheia de calo. Morreu com 92 anos. Mas você conseguiu fazer tudo isso que você almejava com ele? Tudo não. Não? O que que faltou? Tudo não. Porque não deu tempo de fazer... Que nem eu queria trazer ele pra São Paulo, pra conhecer essa... Que ele falava... Essa é São Paulo. Eu falava, papai, vamos comigo pra São Paulo. Essa é São Paulo de vocês deve ser muito louca. E aí, um dia... Se você... De avião, eu não queria. De ônibus, também não. Falei, tá bom. Então, eu vou te trazer. Eu vou de carro. Você vem comigo? Vou. Aí, eu fui de carro, minha filha. Aqui, pra Ceará, 2.800 quilômetros. Olha o amor. O amor. Cheguei lá. Agora, pronto. Tu não tem disfarça. Porque tu tá aqui o bancão da frente. Tu vai pra São Paulo. Ele disse, fala assim, o dinheiro que você ia gastar comigo na estrada, me dê. Pra eu comer ele aqui, de carne. Eu não vou, não. Pra essa São Paulo de vocês. Eles gostam da vida simples, né? Eles não têm, né? Mamãe mora numa casa humilde. E tem certas pessoas, porque assim, atirar pedra é muito fácil. Eu quero ver você segurar as pedradas, minha filha. Né? Verdade. Então, é muito fácil atirar pedra. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, tá tão fácil atirar pedra. Demais, né, menina? E aí, a mamãe mora numa casa humilde. Eu falei, assim que eu consegui vencer na minha vida, a primeira coisa, o propósito que eu já tinha era esse. Eles moravam numa casa que era atrás de um açougue. E aí, não tinha condições de ficar lá, porque fedia demais. Porque as pessoas tratavam de negócio de busca, aquelas coisas. Fica. E papai lavava o açougue também, né? Então, eu falava, eles vão sair dessa casa. Mosquito que só faltava matar. Agora, pensa em mosquito. Imagino. Deus me defenda. Mulher, você ficava toda pipocada de tanto mosquito que dava ali. Aí, eu falei, a primeira coisa, a minha primeira conquista que eu consegui juntar vai ser comprar uma casinha pro meu pai e pra minha mãe. Aí, eu já liguei, eu digo, mãe, escolha uma casa que eu vou te dar de presente. Escolha uma casa num padrão bom. Porque no bairro, parece que não. Mas, até que é caro. Porque é 120, uma casa, né? Por assim. Aí, eu digo, a senhora escolheu uma casa bem legal. E aí, ela poupirraça. Porque tinha uma mulher morando nessa casa. E a mulher não quis deixar ela ver a casa. De poupirraça, ela pegou e comprou essa casa. É uma casa super humilde. Rodrigo Faro foi lá em casa. Simples, né? Simples. E aí, quem disse que quer mudar mais de lá? Nem a pau. Papai faleceu brigando comigo que eu queria fazer um em cima. Gente, mas é tudo igual. Minha mãe é a mesma coisa. Mulher, eles não querem, né? É tudo brigando. Eles não querem. Pra botar um ar-condicionado na casa dessa mulher agora, que o Carlos tá grande, pensa num... Ó, pra pôr um ar-condicionado dela, pensa numa briga com ela que foi grande. Mas ela não liga. Eles são teimosos, né? Eu acredito, eu botei o ar, ela não liga. Não liga. É mesmo? Mulher, eu fui lá, tava o fogão dela, só Jesus na causa. Acendendo no isqueiro o bicho. Tchufo. Tchufo no isqueiro, né? Queimando as pontas do dedo. Tudo. Então acredita. Eu disse, neste tantinho, nós vamos agora comprar. Eu lá quero... Olha o jeito, mamãe. Eu lá quero saber de filho de uma égua de fogão. Eu já tô com 88 anos. Pra que que eu vou ficar querendo essas coisas? Você já mandou esse sofá aí de teimosa, que aquele outro tava bom demais. Que eu mandei um sofá, né? Pra ela, porque o dela não tava bom. Eu lá quero saber de filho de uma égua. Disso, não tá bom demais. O que que eu quero mais? Tenho o que comer. Tenho o que beber. Tenho onde eu dormir. O que que eu quero mais com 88 anos de idade? Mas fui na loja, comprei um fogão lindo, automático, seis bocas. Dei pra ela. Mas passei, acho que uma semana lá, ela brigando comigo a semana inteira por causa do fogão. Porra, eu não quero. Não quer? Porque mãe, eles querem, eles querem, eles querem que a gente economize. Eles não querem dar dor de cabeça, né? Não quer preocupar, né? Não quer preocupar. Coisa de pai e mãe, né? Exatamente. E nós também somos assim. Você é protetora dos teus filhos, eu sou protetora do meu também. É. A gente é assim. A gente vive, faz tudo que a gente faz é pela família. Com certeza, porque é família, né? Mas você é uma mulher realizada, né? Você conseguiu, você conquistou. Graças a Deus. E a gente sabe que... Que não é sorte, é Deus, né? É Deus e você correr atrás. Não adianta dar vara e você não ir pescar, né? Exatamente. É você aproveitar as oportunidades, né?